Música Serviço Municipal Saúde e Baucau entrega em Moro Combriga para o Serviço Educação Baucau, onde distribui para a Escola Sira. O Ministério da Saúde e o Serviço Municipal Saúde e Baucau distribui para o Serviço Municipal Educação Baucau, onde distribui para estudantes que cuidam e cuidam e cuidam e cuidam. O Serviço Municipal e o Serviço Municipal Educação implementam programas e a campanha sobre a lei da hampir, a lei da infecção culit, a lei da fuma, a lei da consumir bebidas, não, alcohólicas, inclui a lei da lumbriga. A lei da infecção culit, a lei da fuma, a lei da consumir bebidas no alcohólico, a lei da lumbriga. A lei da infecção culit, a lei daina, a lei da façadilha, a lei da bor split, a lei da limpeza. Seis anos, ou quatorze anos, nós temos que ter vontade, mas nós temos que ter oportunidade de implementar o que nós temos, 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 que nós temos. Inspetor Escola Postal Administrativo Vanilale, Humberto Bernal da Costa Sarmento, o programa importante para os estudantes, que nós estamos prontos ou cooperando para implementar o programa Jodiak. A atividade da Neninha é um benefício, pois já valeu a Itanha estudantes, que nós temos que ter uma atividade, que nós temos que ter uma atividade, porque agora nós temos que ter uma atividade, que nós temos que ter uma prevenção da Neninha importante. O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o nível de alcança a Itanha atividade da Neninha, também tem que ter uma atividade, partilha a informação, que nós temos que ter uma atividade da Neninha, que nós temos que ter uma atividade, que nós temos que ter uma atividade, que nós temos que ter uma atividade, que nós temos que ter uma atividade... Obrigado.